Olá pessoal bem-vindos aí a nossa segunda vídeo aula da playlist de bi e gestão do canal planilheiros eu sou o Alexandre consultor aqui do canal planilheiros e vou estar com vocês aqui hoje para quem está acostumado na quinta-feira e ter a aula do professor Garcia assim como na terça tivemos a minha aula no lugar da aula do professor Rui que essa semana a gente está lançando aí a nova playlist para quem não assistiu a primeira vídeo aula clica aí no link assistam que essa aqui não deixa de ser uma sequência da nossa playlist né então pessoal nessa vídeo aula eu vou falar dos estágios do BI nas organizações porque a gente trabalhando aí as nossas consultorias, os nossos trabalhos a gente enxerga, a gente percebe que as empresas elas estão em estágios diferentes agora que estágios são esses? Eu vou trazer aqui para vocês então vamos imaginar que tem uma sequência né pessoal então vamos lá, fase inicial a gente sempre em todos os trabalhos, em todo tipo de conhecimento a gente tem ali uma primeira fase que é a fase inicial depois a gente terá uma segunda fase que é a fase de crescimento depois a fase da maturidade né e por fim a fase da excelência pessoal vocês veem, quem me acompanhou na última vídeo aula eu gosto sempre assim de fazer essas etapas né para que a gente possa compreender e se identificar em cada uma delas então pessoal, por que eu trago essas fases aí? para vocês perceberem que em cada estágio desse né cada fase dessa tem características muito comuns e que a gente tem uma sequência então vamos lá, o que a gente traz aí na fase inicial é o que eu costumo chamar da fase da migração das ferramentas ou a fase da descoberta é onde eu saio ali dos meus arquivos excel das minhas apresentações em powerpoint né os meus gráficos ali em powerpoint eu migro aí para os suplementos de BI do Excel Power Query, Power Pivot, Power View e também do Power BI que é a ferramenta que integra né todos esses suplementos então nessa fase inicial geralmente é como a gente encontra as empresas né a gente simplesmente migra né a gente sai do Excel basicamente ali das planilhas às vezes eu já tenho uma tabela dinâmica né para o mundo do BI o mundo da análise aí mais profissional na fase de crescimento pessoal é o que eu chamo também de fase da integração e dos ganhos iniciais eu já começo a ter as decisões mais ágeis por que pessoal? porque geralmente eu já estou integrando nessa fase eu integro mais né eu já estou consumindo dados direto nos blocos de dados eu tenho uma situação onde os dados estão online né a informação ali em tempo real então eu passo daquela primeira fase onde eu saio do Excel do Power Point para um mundo novo do BI nessa segunda etapa a coisa está mais integrada mas pessoal percebam que nessas duas primeiras fases o foco ainda é muito na ferramenta pessoal o pessoal ainda está preocupado vocês aí né cada um dos seus negócios vocês vão estar preocupados aí em criar bons painéis ainda com foco bem ferramental quando passa por essa etapa da integração eu chego na fase que eu chamo de fase da maturidade essa que é a fase que o gestor gosta né que é uma fase da melhoria de processo de fato por que que eu falo ali fase que o gestor gosta porque aí que eu começo a ter de fato redução de custos eu começo a ter lucros com o BI pessoal é isso mesmo a gente percebe alguns trabalhos aí que a gente já pôde acompanhar a hora que eu chego aí e começo a melhorar o meu processo eu vejo ali o gráfico né eu começo a analisar começo a botar na minha rotina fazer minhas reuniões com painéis de BI aí poxa, peraí, peraí vamos mudar aquela clica ali pra mim né geralmente o gestor fala assim né a gente tá olhando ali umas vendas a gente vê uma queda brusca né poxa, mas foi por que? que produto? clica lá e vê qual foi a filial? clica lá e vê por que que isso aconteceu? aí vai ali, corre, discute aí a gente percebe um problema passa a corrigir então o que que eu costumo dizer? o BI, a prática do BI ela começa a apontar aí pro gestor onde que ele tem que melhorar onde que o processo não tá legal é nessa fase quando chega aí eu chamo de fase de maturidade pode ser que em alguma dessas etapas a gente já tenha ganhos é evidente né porque a mudança é muito grande né trabalhar com gráficos dinâmicos né com integração de dados a mudança é muito grande mas quando eu começo a ter lucro de fato, redução de custos geralmente a gente já tá mais maduro né por isso a palavra maturidade e aí pessoal por fim chegar na excelência né ou na fase da inteligência empresarial plena né pessoal ah, alguém pode perguntar mas pô, o que que seria isso? a gente sabe o mundo é muito dinâmico a gente tem aí mudanças acontecendo o tempo todo nessa fase onde a inteligência o business intelligence a inteligência de negócios ela já é assim uma rotina uma cultura está na cultura da empresa a gente percebe que as empresas elas se antecipam às mudanças prevejam já começam a observar melhor os dados externos e as tendências então nessa fase é onde assim toda empresa quer estar é onde toda empresa quer chegar que antes da crise eu já consigo perceber que olha a tendência tá me mostrando que não é o caminho não é por ali é o caminho é por aqui então assim essa excelência de BI essa inteligência né plena que a gente chama ela é possível sim chegar em ramos de negócios bastante diferentes intuitivamente existem né gestores aí líderes fantásticos mas a gente sabe que hoje o mundo competitivo das empresas né requer não só é mentes brilhantes mas requer toda uma organização inteligente dinâmica capaz de mudar de se adaptar é isso que a gente quer trazer aí nessas quatro fases então vocês podem observar aí se vocês se identifiquem em alguma dessas fases acredito que para quem está descobrindo o mundo do BI a gente está ali nessas fases iniciais é muito comum a gente observar ou na primeira ou na segunda fase aí e pegando um pouquinho da terceira fase outra coisa importante às vezes eu tenho setores ou áreas na empresa que estão mais avançadas na utilização do BI do que outras então eu não consigo fazer essa análise para a empresa como um todo mas eu posso fazer também por área por setores que vocês vão ver que essas etapas elas de fato acontecem aí é mais comum a gente perceber pessoal às vezes a gente chega em áreas que já estão capacitadas que os gestores ali apoiam entendem a importância do BI a gente vê rapidamente a melhoria do processo acontecer é a área que eu trabalho eu trabalho projetos para que a gente saia de cada etapa dessa e vá avançando aí no grau de utilização aí pessoal eu quero trazer para vocês ainda uma abordagem mais da parte de pessoas uma abordagem mais humana aí dessas quatro fases então vamos lá na fase inicial pessoal geralmente o que que acontece a criação dos painéis envolve os analistas de BI que são aquelas pessoas vocês que já conhecem as ferramentas que estão atrás aí do conhecimento e aplicam esse conhecimento aí dentro da sua empresa só que a gente percebe que as soluções elas geralmente estão isoladas eu tenho ali uma boa solução numa área uma outra em outra área mas elas não estão conversando e a capacitação ela é por iniciativa própria ainda não chegou no ponto de a capacitação ser mais corporativa a gente percebe que profissionais buscando conhecimento aí no canal Planeiros em outras fontes de informação e aí traz para a empresa já um ganho né pessoal na fase de crescimento a gente já percebe que envolve mais pessoas além dos analistas de BI que já estão ali na fase inicial são os percursores do BI a gente já percebe o gestor da área que seria isso o gestor daquela área que está incentivando a utilização do BI que percebe rapidamente a importância e também os profissionais de TI porque a gente já começa a ir como eu falei no slide anterior a gente começa a ir lá nos bancos de dados integrando as soluções aí é o segundo ponto soluções integradas pessoal ali eu tinha soluções isoladas eu estava saindo do Excel da minha planilha para um painel de BI mas eu ainda estava ali isolado nesse crescimento as soluções já estão integradas e aí pessoal a capacitação começa já a ser por iniciativa de algumas áreas de alguns gestores isso é muito comum pessoal procura aqui o canal os planilheiros aí visita o nosso site lá www.planilheiros.com.br e começa a nos demandar aí essa capacitação quando a gente consegue quando as empresas as pessoas conseguem atingir esse nível aí abre-se o caminho para a próxima etapa que é a maturidade aí pessoal várias áreas envolvidas o BI provoca a melhoria de processo provoca porque é ele que começa a fazer os gestores e os profissionais enxergarem onde tem que melhorar onde está bom onde não está e nessa fase aí a capacitação ela já é por iniciativa da empresa além de envolver ali os analistas eu começo a envolver mais o corpo gerencial da empresa aí vários setores equipe de vendas de logística financeiro marketing enfim uma uma abordagem de BI mais completa dentro da empresa e por fim pessoal a gente chega na etapa da excelência nessa etapa o BI está envolvendo ali toda a organização com essa nova forma de trabalhar o BI ele está na cultura da empresa e como eu destaquei bem a empresa ela já consegue antecipar as mudanças ela vai ter uma visão além ali do alcance ela já vai conseguir integrar dados externos com dados internos tomar as melhores decisões direcionar o planejamento estratégico com inteligência com a inteligência de negócios a inteligência empresarial então pessoal nessa segunda videoaula a ideia era mostrar para vocês os diferentes estágios como eu mostrei aí desde uma fase inicial até a excelência e contem comigo aí para que você consiga sair né aí dessa etapa inicial e chegar lá na frente com muitos ganhos aí na utilização de BI nas próximas videoaulas a gente vai fazer uma abordagem de um projeto né a gente vai trazer conceitos de gerenciamento de projetos boas práticas do gerenciamento de projetos que eu trago aí da experiência de trabalho dos trabalhos com BI e vocês vão perceber que não tem burocracia nenhuma é uma forma muito legal de você trabalhar aí os seus painéis ou sua proposta de trabalho e vocês vão ver que vai enriquecer demais aí o seu trabalho valeu curtam aí o vídeo se não conhecem ainda as ferramentas visitem os nossos vídeos aí com o professor Rui com o professor Garcia e fique aqui comigo que nós vamos ainda avançar bastante aí no conhecimento de gestão e BI um abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau